Fala galerinha do YouTube, beleza? Hoje galera, eu vim aqui jogar Roblox galera E Roblox do Granny 3 galera Será? Bem, na capa aqui está, né? A foto aqui, o ícone do Granny 3 galera Vamos testar isso agora Eu já joguei Roblox aqui no canal Roblox do Granny mesmo Há muito, 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 muito tempo, olha só Tem, olha só gente Tem, o urso Ted Olha ele aqui Hoje nós vamos testar, né? Pra ver, né? Mesmo, né? Se é o Granny 3 mesmo galera Então, sem enrolação, roda a vinheta e vamos lá Então galera, já estou aqui com o meu jogo O meu jogo aqui, né? Ó, 2.082% deram like no jogo Olha só, 2.000 pessoas ativas E já foi, já teve 25,4 milhões Milhões, milhões de visitas galera Então, vamos lá, sem mais delongas Vamos clicar Aqui Olha só, tá vendo gente? Ó, é O ícone do Granny 3, né? Gente, olha a música Mano Mano Vamos lá, hein? Opa, já nasci Ó, foi num mapa estranho Não sei que mapa é esse Beleza Não me parece ser o Granny 3, hein galera Mas Ok Até agora nada da Granny Nada do grande Agora da Granny Meu Deus Também está no fim de jogada, né gente? No fim de partida, né? Opa Ok É, tá bom Ok Ah, aqui você pode votar, né? Qual você pode escolher Ah E pelo jeito Ah, gente, entendi Pelo jeito Aqui Você Pode ser a Granny Olha que legal, gente Ó, agora a gente está na casa Da Granny Normal, né? Olha, mano Já achei um item aqui, ó O alicate Deixa eu pegar Não O alicate é lá embaixo, né? Ok Ai Ai, mano Sai da frente Ah, velho Eu não acredito que eu vou morrer já Pega aqui, gente O alicate Outra pessoa vai pegar o alicate Peguei O que é isso? Ai, meu Deus A Granny, gente Ai, que susto Eu pensei que fosse a Granny A Granny A Granny não está com o vestido amarelo, gente Beleza Eu estou gritando, gente Desculpa Eu estou nervoso, cara Imagina eu tomar susto Com o Roblox Da Granny Tem mais algum lugar para cortar Não, né? Está bem original, gente O jogo, viu? Ó A Playhouse, né? Será que pula a janela também? Não Vou nem fazer aqui Não vou nem fazer aqui Porque senão vai vir, né? Jesus Olha como é que o troço é grande, velho Os polvos aqui Porque esse é mutante Gigante Por enquanto Eu só consegui fazer com o alicate, né? Olha um livro, galera Esse livro aqui Ah, não tem como pegar, não Eu acho que esse livro aqui É aqui em cima, né? Mas eu não consegui pegar Ué O que é isso, gente? Pensei que ele estava agarrado na armadilha Ai, meu Deus Ai Ai Nossa Senhora Caraca, gente Não acredito Granny Ai Ai, que nervoso Que nervoso, galera Meu Deus Ah, mano Ah, não Ah, não Ah, não, velho Não acredito, mano Caraca, velho Ó Duas pessoas ficaram vivas, né? Estão escondidas no armário Escondidas não, né? Porque dá pra ver A Granny que tá Se fazendo de doida A Granny que tá assim, ó Louca da cabeça Ó A única coisa que eu fiz aqui Foi Foi o Cortei o negócio, né? Será que a gente vai ser a Granny, gente? Tomara, tomara Tomara Que na próxima partida a gente seja a Granny E acabou Bem, gente Não é Granny 3 Mas é bem legal, galera Vou deixar ele aqui na descrição Pra vocês entrarem e jogarem Vai, casa da Granny 3 agora Eu acho que tem o mapa da Granny 3 também, galera Ó, casa 2 Tá vendo? Casa 2 Casa 2 O que será, casa 2? Poxa, se tem o ícone da Granny 3 É pra ter também Que isso, gente? Olha, é sem rosto É pra ter também o mapa da Granny 3, né? Vamos ver que mapa é esse Ih, olha Esse aqui é aquele mapa do Granny capítulo 2, gente Não é? É, galera Olha O do Granny capítulo 2 Nossa, mano Muito bem feito, velho Olha Caraca, velho Muito, muito bem feito Tá, vamos procurar aqui Coisas pra fazer Só tem que procurar O lugar pra sair, né? Que eu tô dando a volta aqui Igual um doido Deixa eu só ver Onde que eu saio, galera Acho que é Não, não é pra cá não Pra cá dá a volta O que é isso? Você precisa do pé de cabra Ah Bom Galera Ah, é aqui que sai Ah, é aqui que sai Parece ser aqui, galera Vamos andando Ó Beleza Acho que aqui é água, cara Mas vou arriscar, hein? Opa Passei no Granny Não tem isso não, hein? Ai A Granny tá atrás de mim Ai, meu Deus Calma, Raí Calma, Raí Calma Eu vou achar um lugar Pra me esconder Jesus, a Granny, gente Calma, Raí Pronto, galera Pronto Ih, olha o grande pra aqui Ih O grande pra estar dormindo, galera Daqui a pouco ele acorda Vamos ver o que tem aqui A Granny Tem a Granny, galera Mano do céu Foge da Granny É um armário Eu pensei que fosse uma porta Sai da frente Ah, não acredito Nossa Nossa Nossa, velho Caramba Nossa Que má sorte, né, cara Que má sorte E tem muita gente, hein? Tem muita gente que tá sobrevivido, ó Então, galera Eu já entendi o que é É um jogo online do Granny Multiplayer, viu? Que você pode fazer Levar as coisas pra você escapar da casa Olha que legal E aí você Quando você morre Você pode assistir os seus amigos Ou a própria Granny, né? Matando o povo, né? Eu quero ser muita Granny, cara Pra matar o povo Pra matar o pessoal Olha, parece que esse aqui caiu aqui Não consegue sair, ó Quando a gente cai nesse riozinho aí Na Granny mesmo A gente Morre pela Lula, né? Né? Lula que pega a gente Próxima partida, galera Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu tô... Cara, gente Eu quero ser a Granny, velho Eu quero ser a Granny E matar todo mundo Acho que o mapa escolhido Foi a escola, né? Poxa Não fui o Granny nessa partida Mas eu já tenho esperança, hein, gente? Eu já tenho esperança Que eu vou ser a Granny aqui Ok Vamos tentar escapar, então Vamos tentar escapar, então Da escola Que eu acho Eu não tenho certeza, galera Porque eu nunca joguei Não sei se é a escola do Balbis Baldes Não sei, galera Eita, a Granny já tá matando E eu já morri Que saco Próxima partida, galera Agora Agora sim Eu vou ser a Granny E eu tenho certeza Que eu serei a Granny Última partida E vamos ver Se eu vou ser a Granny Casa Ah, não Não, gente Ah, mas eu vou jogar mais uma Não, gente Não vai ser a última partida Vai ser a penúltima Se eu não for a Granny Depois Agora Só no próximo vídeo Que eu vou poder ser a Granny Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo Muito mesmo Ó, galera O livro O livro sempre tá aqui, né Tem que ter muito cuidado Pra não morrer pra Granny Gente Porque eu sou um dos primeiros A morrer Pra Granny Calma aí Ok Abaixa Beleza Calma Foto da Granny Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa aqui embaixo Será que isso ativa também, galera? Não Óbvio Ó Chave da arma Pelo jeito As coisas São no mesmo lugar, né Que a chave da arma Também tava aqui Na última vez Ai, meu Deus Sai, menino Não quero morrer, não Pra Granny, não Meu Deus do céu Sobe Sobe, Raí Ó Pelo jeito A Granny Não me viu, hein Galera Não me viu Tão Quero ver se eu vou conseguir Matar a Granny Ah, entendi Tem que clicar ali, né Ui Ué Como assim, velho Ah, mano Não acredito Mano Espero que ela não tenha me visto Pega Pega aí Meu Deus É muito burro Pronto Deixa eu pegar mais uma Pronto Agora sim Agora sim Eu vou conseguir Matar a Granny Matar não, né Fazer ela dormir Ah, mano Que isso Ah Próxima Partida, galera Vamos ver Agora eu quero ser a Granny Agora eu sou a Granny Se eu não sou a Granny Agora No próximo vídeo Eu vou trazer mais uma vez Pra ver se eu vou ser a Granny Aqui Caraca, velho Eu dou Dois, galera Dois Eu não fui a Granny Nenhuma vez Ih Saiu Tô sozinho Solitário Sozinho, velho Ah lá, mano Que isso, mano Que isso, velho Não Ah, mano Não é possível Beleza Tá bom No próximo vídeo, galera Eu vou ser a Granny Eu tenho certeza Olha o alicate Olha o alicate aqui Vamos usar logo esse alicate aqui Que é um só, né Galera Agora Só eu Eu e eu Ai, meu Deus Gente, a Granny Tá muito feia Ai, meu Deus Vai, menina Desce A Granny Vai estar esperando a gente ir lá Quer ver? Não sou bobo Cara, se eu morrer Eu vou ficar muito irritado Muito irritado, gente Não acredito, velho Ai, ai Eu não acredito, cara Que falta de sorte, mano Que coisa, não? Partida extra aqui pra vocês, galera Vamos lá Vamos ver se dessa vez Você é a Granny, galera Vamos ver Agora vai entrar mais gente, hein, galera Agora tem mais chances De eu ser a Granny Porque eu não fui a Granny Nenhuma vez E nem você Nesse vídeo Não vou ser a Granny Ó Saiu Saiu de novo Deixou a gente solitário Ah, finalmente 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 Ufa Gente do céu Sou a Granny, galera Vamos matar geral Geral, geral, galera Mano do céu Nunca foi a Granny Eu sou a Granny Eu sou a vovó Vovó Granny Ó, na casa Na casa 1, né? É, a casa 1 Olha, galera Eu sou a Granny A Granny Que linda Tava ansioso Tava ansioso pra ser a Granny Galera Tá outra Amadilha aqui Olha a Lendrina Que gata Gente, depois de muito tempo No vídeo, cara No finalzinho Eu fui a Granny Eu nunca tinha vindo aqui Galera Olha o Teddy Em vez de eu ir atrás Da pessoa pra matar Eu tô aqui Explorando a casa Com a Granny Ela não fez Nenhuma barulho Até agora, né? Vou fazer por ela Tchamontiplay Raiden Sik Eh, 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 eh Heróio Eh, 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 eh Vou te pegar Eh, 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 eh Né? É assim que a Granny faz, gente? Heróio Ó, o heróio Ah, morreu Botei a armadilha, gente? Armadilha aí pra você Pra você morrer Falta três pessoas Pra eu me matar, hein, galera Três pessoas É, não consigo, galera Não consigo chegar até aqui Vamos procurar as outras duas Ó, galera Olha, galera Ó, vou matar Tentar matar, hein Olha A menina se prendeu lá Vamos, vamos, vamos Eu sou lerdo, hein Como eu sou lerdo Ah, mano Em vez de eu tentar E matar as outras pessoas Eu vou matar ela, velho Que isso? Que? Já estão tentando fugir? A minha lerdeza Não deixa, gente Ai, mano Isso aí, Granny Gente, será que Eles me ganharam? Opa Eu que vou ganhar eles Claro que não me ganharam Porque já tá fechado aqui Ó Ah, minha filha Você vai morrer Ah, moleque É isso aí, velho É isso aí, mano Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E faz tudo aí, galera E vou deixar o link aqui pra vocês Do Roblox Desse mapa Pra vocês estarem jogando também O jogo é muito legal E muito viciante, velho do céu Muito viciante mesmo, galera Eu espero que você tenha gostado do vídeo E até o próximo Tchau Tchau